estamos aqui pessoal com algumas cestias básicas aqui, vou mostrar pra vocês algumas cestias básicas pessoal, que foi uma moça de Recife que entregou pra... pode puxar Elias uma moça de Recife que entregou pra novinha de Buqueirão e novinha de Buqueirão entregou pra Teta, mãe de Luan e ela entregou pra nós aqui, pra entregar pra Elia e Dona Maria e o pessoal, pra dividir entre vocês aí, beleza Elia? muito obrigado viu, que Deus lhe pague e tem uma roupa aqui, também um saco de roupa pessoal, aí você vê pra quem serve aí roupa e dois cestos de alimento aqui, filma aqui ó, aqui tá do mesmo jeito aqui que eu recebi aí dois cestos de alimento, obrigado, muito obrigado viu, essa pessoa de Recife, obrigado a novinha de Buqueirão e obrigado a Teta, Dona Teta que nos entregou aqui, chegou tudo direitinho muito obrigado viu, obrigado estão podendo né, receber ainda né, pronto muito obrigado quem deu a cesta, pra eu e o Elias pronto, tá entregue pessoal, aqui a cesta aqui pra Dona Maria e o Elias aqui ó pronto pronto Tchau, tchau. Hoje foi dia, pessoal, de puxar o piso aqui da casa do Elisa aqui, ó. Eles começaram ali na porta da cozinha, vinha de lá pra cá. Mais ou menos duas horas da tarde e os meninos já chegaram aqui na porta da sala aqui, ó. Já chegaram aqui na porta da sala aqui, ó. Aí estão começando aqui na areazinha aqui da sala. Compramos, pessoal, mais cinco sacos de cimento, que já foi usado aqui, boa parte deles já foram usados. Compramos também tinta, aqui são tintas, tudo isso aqui, ó. Tinta empacotada, né? Aquela que vem no saco. Aqui, ó. Cada saco desse tem três litros e meio, né? Acho que é isso. Três litros e seiscentos. Então, nós compramos aqui tinta pra pintar por dentro e por fora. Compramos também mais um quince de tijolo. Foi um meio, não. Foi quince de tijolo. Pra terminar a varandinha aqui da frente, aqui, ó. Do Elias. Show de bola ficou aqui, ó. Essa estrutura da caixa d'água, ó. Tudo instaladinha, tudo funcionando. Lá pra cá tá a dona Maria. Assim que terminar do Elias aqui, é só instalar também a tubulação pra cá, ó. Bem próxima. Não tem dificuldade nenhuma pra instalar. Tá lá. Tá tudo indo normalmente. Aí nessa parte aqui, nós só vamos chapiscar. Chapiscar na parte de lá, que é a parte que é onde fica ali a casa da dona Maria. Também só vamos chapiscar. Aí essa parte nós vamos embossar. E a parte de lá já tá embossada, né? Como vocês viram. Essa parte aqui nós vamos embossar todinha. Tanto as paredinhas, como as paredes grandes. Também fazer um... Fazer um... Um... Um fogão. Compramos também um lavatório de roupa. Daquele... Daquele daquela dona Maria. De três lugares. Ele tá onde? O lavatório de roupa, Elias? Tá lá no banheiro. Ah, tá lá dentro, pessoal. No banheiro. Então não dá pra ir lá agora porque... O piso tá... Ainda tá molhada ainda. O piso tá molhada. Essa parte aqui já tá chapiscada. Uma parte dela. Não vai embossar. Basculantizão aí, ó. Ficou da hora, hein? Ficou da hora aqui, hein? Ficou show mesmo. Show de bola por aqui. Os meninos estão aqui, ó. Com dois maceiros aqui, ó. Uma maceira aí. Hoje eu paguei a diária do Bruno ali, ó. Pra ele tá ajudando aqui, ó. Os meninos, né? Com dois maceiros, mais um aqui, ó. O Bruno é o filho da dona Maria que mora naquela casa ali. Que, aliás, né? Tá faltando alguns... Algumas coisas ali também, né? Aí eu paguei a diária pra ele ajudar. Os meninos aqui. São o Israel e o Elias. O Irã e o Júnior, né? Aí além daqueles... Daqueles cimentos ali, nós ainda temos esse daqui, ó. Ainda temos esse daqui, ó. Oito cimentos. Com dois ali, dez, né? Então temos dez cimentos ainda. Estamos ali já na varandazinha. Deve gastar mais uns... Três sacos ali. Já estamos ali na varandazinha. Deve gastar mais uns três sacos. Aí vai ficar só a parte de lá. Da cozinha pra fazer. A varanda da cozinha. O fogão. Pra fazer. Temos aqui as madeiras ainda. Temos as madeiras. As tubulações aqui, ó. Pra fazer as encanações. E pra fazer a... Essas madeiras pra fazer a... A cozinha. E temos as telhas, né? Que tá aqui, ó. Pra cobrir a cozinha, né? A área azia da cozinha. E a casa dali, ó. Então... A matéria tá toda aqui. Pra fazer a área azia da cozinha. Atá, ó. Atá. 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 Vamos lá. O piso está ficando pronto ali. Está ficando pronto. Depois do piso pronto é só pintar. É só pintar e já era. Já era. A casa está pronta. É isso aí, galera. Terminamos aqui o piso do Elias. O Irã está queimando aqui os últimos metros, digamos assim. Elias, vem cá, Elias. Está quase prontinho, Elias? Está quase. Está quase pronta? Está. Está faltando uma pintura e tal. É. E a frente lá, né Elias? E é só correr para o abraço, comemorar e agradecer, né Elias? É isso aí, pessoal. Está quase pronta por aqui. Os móveis já foram comprados? É só esperar chegar? É só esperar. E já era. É só agradecer as pessoas que doaram e tal, que ajudaram. Principalmente essa mulher aí, né? É isso aí, pessoal. O piso aqui está sendo terminado aqui. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Se assim, Deus nos permitir, né? Fui rapidinho aqui, pessoal. Um vídeozinho rapidinho para mostrar como é que está a casa do Elias aqui. Eu não falo.